Ele usa do humor inteligente para falar de um povo simples, que mora no meio rural. O estilo, os costumes, as situações do dia a dia desses trabalhadores serviram de material para ele criar o personagem Badin, o colono, que está ganhando alcance na região e nas redes sociais. Fala, colonada! Aqui é o Badin e hoje nós estamos gravando no cenário que vocês tanto pediram. Coisas que colono faz na praia. Colono é o seguinte, vai para a praia, fica sete dias, cinco chove, um tem que ir no shopping com a mulher e um acorda às três horas da tarde que tomou um trago no dia anterior. Opa! Primeiro dia de praia, sempre tem as velhas que vão caminhar para achar uma igreja para ir na missa no outro dia. O que mania de colono, né? Ano retrasado, fui para a praia e a Judite engravidou. Ano passado, fui para a praia e a Judite engravidou. Esse ano, trouxe ela junto, né? Essas e muitas outras representações bem-humoradas estão fazendo bastante sucesso nas redes sociais e principalmente aqui na nossa região. Bem responsável por essas tiradas é o nosso convidado do quadro Acorde de hoje, o Eduardo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Um prazer te receber aqui no Acorde, em Passo Fundo, na UPF TV. Olá, Fanny. Olá, pessoal da UPF TV que acompanha o trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de compartilhar essa experiência. É justamente o Badin, o Badin como personagem, ele tem como prioridade dele valorizar essa cultura, né? Do interior, dessas pessoas da colônia, que tem muitas peculiaridades, né? E em segundo lugar também, de levar alegria para as pessoas. De uma forma que não ofenda ninguém, que seja um humor inteligente que eu falo por quê? Porque é um humor que toda a família pode assistir. E você pega justamente o estilo aí, os trejeitos. Isso aí. E muito das falas também, né? E começou pela tua mãe? É, porque era muito engraçado até. No começo eu gravava áudio imitando a minha mãe. Certo. E aí tinha muita gente, meu Deus, manda mais, manda mais. E aí depois teve um outro áudio que a gente fez, que eu fiz, que caiu numa rádio de Erechim lá. E aí eu trabalhava numa empresa de ônibus lá em Erechim. E eu estava, e por coincidência eu estava escutando a rádio e o cara disse Ah, se alguém conhecer quem que é esse cara, manda ele entrar em contato com nós. Aí eu entrei em contato com a rádio e a gente começou um programa de rádio que a gente tem até hoje. A veia do humor, ela meio que nasceu contigo, né? É, isso aí. Eu sou formado em engenharia mecânica. Olha aí. É, fiz até... Quando eu comecei com o Badin, eu estava acabando uma pós-graduação na área. Caramba. Atua na área? Eu atuei por sete anos, né? Hoje a tua ferramenta de trabalho, então, é o humor. É o humor, é o humor. Então, Badin Colono, conta aí com uma página no Facebook. E você pode, inclusive, acessar essa página, conhecer um pouco mais do trabalho, então, feito pelo Eduardo. Eduardo, você vem se apresentando aqui pela região, né? Está sendo bastante cogitado. Aí os teus vídeos, eles rolam pelo WhatsApp, muito, né? Fazem bastante sucesso. E o teu trabalho, então, vem se expandindo. Você deve estar muito feliz com esse resultado. É, claro. As pessoas perguntam, ah, tu imaginava isso? Aí eu falei, é diferente. Eu não imaginava isso, mas eu queria. E a gente vai querer saber, em especial, o que o Badin deseja para 2018, né? Vamos chamar ele? Eu vou lá chamar ele. Vamos chamar ele. Bem, Badin, seja muito bem-vindo aí ao PFTV. É um prazer, viu, te receber aqui. Projeto é todo meu, como é que tu está? Vai ou não vai? Estou ótima. Badin, eu estou muito ansiosa para saber, porque a gente iniciou 2018 aí, né? Sim. O que que você deseja para 2018? Tu ia nos bailes lá em Piranga do Sul? Conheço todos. Baile do Tio Abdião, viu? Eu queria... Meu Deus do livro. Eu queria que 2018 tivesse mais baile, mais matinê, clube de mãe, encontro de idoso. Porque isso é uma coisa boa, aqueles pastéis de final de baile. Uma delícia. Deus do livro. Eu queria que aumentasse o preço do leite, que aumentasse o preço da soja um pouco, né? Sem dúvida, a gente precisa. Eu queria que a Nona se curasse das dores nas pernas dela, porque, gente, ela demora umas 3 horas para atravessar a área de casa. Tadinha. Eu queria que passasse as dores da Nona. E adquiri uma bota nova, Badin? Olha, eu estou querendo... Não, mas a tua está bonita. Não, está bonita, porque eu peguei na Grupo Quarta, semana passada, que fui pegar umas mudas de flor. Tem muita coisa para desejar, hein? É, em desejar saúde para nós, que é o que mais importa o resto. Saúde o resto corre atrás. Obrigada pela tua participação. Sucesso para todos nós, né? Exatamente, para você também. E mais sucesso ainda. Bem, o acorde de hoje vai ficando por aqui. Hoje a gente trouxe, então, o bom humor na presença do Badin, do Eduardo. Na próxima semana tem mais arte, mais cultura para você aí que nos assiste. Até mais!